Eu tenho um pastor amigo, lá de Santa Catarina, que antes de converter, pastor Márcio, foi tudo o senhor imaginar, um pouco. Foi mendigo, foi canceroso, foi bruxo. O cara se envolveu assim, profundamente na magia antes da conversão. Um dia ele estava na sala de casa, eu falei, Miguel, me ajuda a entender como foi sua conversão. A cegueira que você vivia, como que você entendeu que Deus era maior que o diabo? Ele olhou para mim e sorriu, falou, o diabo deu um tiro no pé. Eu falei, como assim? Ele falou, pastor, eu não vou entrar em detalhes demais, porque é muito nojento. Mas o diabo paga mal quem lhe serve. Foi muito nojento a minha história. Mas ele falou, no nível da magia que eu estava, me foi pedido, pelo demônio a quem eu servia, que eu fizesse um determinado trabalho, um defunto de 15 dias, cadáver humano. Ele falou, o senhor nem queria saber parte da nojeira que tinha que ser feita com aquilo. Eu falei, rapaz, a Bíblia diz que Lázaro com 4 dias cheirava mal. Eu não faço ideia nem do Lázaro com 4, que é um de 15. Ele falou, nem queira saber. Aí ele falou, na gíria do ocultismo, comprei um corpo. Levantei a informação de onde haveria alguém enterrado com os exatos 15 dias. Comprei o sigilo de que haveria violação da sepultura e do caixão. E quando chegou a hora, eu estou lá para fazer o que me foi pedido. Ele falou, quando eu violei a sepultura, cheguei ao caixão. E estava para violar o caixão, para ter acesso ao cadáver. Ele falou, o demônio que eu servia apareceu materializado atrás de mim. Me chamou pelo meu apelido da magia. E disse, ei, o que eu pedi não dá para você fazer com esse corpo não. Ele falou, arruma outro. Ele falou, o que? Eu comprei, isso é meu, eu vou fazer sim. Ele falou, não vai não. Eu vou. Ele falou, se você tocar nesse corpo, você morre. Aí ele pensou, a coisa é séria. E ele vira e pergunta para o demônio, por quê? E o bicho muito aborrecido, faz um sinal com a cabeça para cima. E diz, esse é do homem lá de cima. Calma, segura, segura. Segura que você vai festar mais. Segura o aplauso e a festa. Ele falou, no dia seguinte, eu fui levantar quem é que foi enterrado ali. Fui descobrir informação. Eu fui descobrir que era uma crente, uma esposa de um pastor. Ele falou, e eu pensei, se Deus está cuidando dessa turma, depois de 15 dias de morto, apodrecido, o que é que ele não está fazendo por quem está vivo hoje? Por você, meu querido, pela sua casa, pela sua família.